Capotei meu coração nas curvas da vida Nesta ingressada do prazer que teu corpo me deu E hoje na descida, nessa limanceira Me precipito na baquela, naquela begera que me enolou Afogarei o ganso de soldades Lá no baixo penetrício Desceri até o último degrau E dei sozinho para hospício O Derson morreu, o Derson morreu, a gente fez três, cara